Eu sou o Fernando, eu sou a Ana e esse é o Momento Rock das Fábricas de Cultura Zona Leste. No Momento Rock dessa semana, vamos falar sobre o rei do rock, Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, também conhecido mononimamente como Elvis. Foi um cantor, músico e ator americano. Tido como um dos mais significantes ícones culturais populares do século XX. Ele é frequentemente chamado de o rei do rock, ou simplesmente o rei. Elvis, por ainda apelidado como Elvis de Pelvis. Presley nasceu em Tupelo, Rississipi e nos Estados Unidos. E mudou-se com sua família para Memphis, no TNC, quando tinha 13 anos de idade. Sua carreira musical começou em 1954, gravando na Sun Records, com o produtor Sam Phillips, que queria levar o som da música afro-americana para um público mais amplo. Presley, no violão de ritmo e acompanhado pelo guitarrista Scott Moore e pelo baixista Bill Black, foi um pioneiro do rock abismo. Uma fusão de música country e rhythm em blues. Em 1955, o baterista DJ Fontana, juntou-se ao time e completou o quarteto clássico de Presley. E a gravadora RCA adquiriu seu contrato em um acordo arranjado pelo coronel Tom Parker, que viria a empresariá-lo por mais de duas décadas. O primeiro single de Presley com a RCA, Hard Break Hotel, foi lançado em janeiro de 1956 e se tornou um grande sucesso nos Estados Unidos. Em novembro de 1956, Presley fez sua estreia no cinema em Love Me Temple. Convocado para o serviço militar em 1958, Presley relançou sua carreira musical dois anos depois, com alguns de seus trabalhos mais bem sucedidos comercialmente. No entanto, ele realizou poucos concertos e, orientado por Parker, dedicou grande parte da década de 60 fazendo filmes e trilhas sonoras, a maioria das quais foram zombados pela crítica. Jailhouse Rock é a história histórica de este rebel, com uma voz que rockou o mundo. Eu acho que é só porque você é tão square Baby, eu não me importo Jailhouse Rock é também a história de este rebel. You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true Oh There's a thousand pretty women waiting out there They're all living the devil may care And I am just a devil with love and smears Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Elvis Viva Anne Margaret Em 1968, após uma pausa de sete anos sem se apresentar ao vivo, ele retornou ao palco no aclamado especial de televisão Elvis, o qual levou a uma estendida residência em Las Vegas, em uma série de turnês altamente lucrativos. Em 1973, Presley tornou-se o primeiro artista solo a ter um show transmitido ao redor do mundo. Aloha for Hawaii Anos de abuso de drogas prescritas cometeram gravemente sua saúde e ele morreu repentinamente em 1977 na sua propriedade em Graceland, aos 42 anos de idade. Com uma série de aparições bem-sucedidas na televisão, com sucessos no topo das paradas, ele se tornou a principal figura do novo som popular, o rock'n'roll. Suas interpretações enérgicas das canções e seu estilo de performance sexualmente provocante, combinados com uma mistura singularmente potente de influências, além da barreira da cor durante uma era transformadora nas relações raciais. Fizeram ele enormemente popular e controverso. Presley é o artista solo mais vendido da história da música. Ele obteve sucesso comercial em muitos gêneros, incluindo pop, country, blues e golf. Presley ganhou 3 grants. Recebeu o Grammy Lifetime Award aos 36 anos de idade e foi incluído em vários Halls of Tech. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E semana que vem o Fernando volta com muito mais rock'n'roll para vocês. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.